E você falou do que foi esse jogo, de como foi, da Jane Hermoso, que ficou por Tiane, como a gente fala, né? Ela escreveu. Ela falou assim, a gente levou quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol. E depois ela falou que elas nos estudaram, souberam como nos machucar, jogar nas nossas costas, para mim não é futebol, não gosto desse futebol. Ah, vai, Tironi, por favor, né? Faça-me um favor. Isso aqui mexeu com o país errado, né? Pois é, ela teve as redes invadidas, não é isso? É isso, porque todo mundo foi lá, com mensagens muito afetuosas, com muito amor. A gente tem algumas aí. Olha o da Beatriz, olha. Se vaza de orar, manda um áudio. Essa é muito boa. E do Valtercio também, olha, está praticando o esporte errado, tomando quatro gols de uma equipe que não sabe praticar o esporte. Cacacá. Se tem uma coisa que o Brasil é ouro indiscutivo, é entrolar as pessoas nas redes sociais. Então, Hermoso, mandou mal, você fez, mas errou. Errou rude, porque a galera no Brasil é assim, a galera invade mesmo as contas. E é assim. Agora, vem cá, deixa eu falar uma coisa. Na frase da Hermoso, ela fala que eles ganharam tempo, que elas ganharam tempo. Eu vou postar isso e vou sair correndo, porque eu não quero que minhas redes sejam invadidas. A minha pergunta é, tem muita gente falando que nos Jogos do Brasil tem muitos acréscimos, 15 minutos, não sei o quê. Tanto que o Brasil vai para a final com, qual que é o número? É um número engraçado, curioso até, né? O Brasil vai com... 89 minutos. 89 minutos. Então, ele vai tendo jogado muito mais que os Estados Unidos em tempo, né? Para essa final. Aí, o que eu vou fazer, que eu vou postar isso aí correndo é, isso acontece porque o Brasil faz mais cera do que as outras? Eu acho que é. Olha, polêmica. Eu vou falar baixinho, eu acho que é. Mas, enfim, eu também acho... Eu sou um cara anti-cera, mas eu acho que, de alguma forma ou de outra, esse negócio faz parte do jogo. Não é o não futebol, é uma forma de se atuar. Mas fala aí. É, tinha até alguém aqui no chat falando que teve isso, né? Agora eu não estou achando porque tem muitas mensagens. Valeu, gente. E muita gente, obviamente, falando da Lorena, que é a melhor goleira do Brasil, né? Tá louco, que goleira. E é bem qualquer time da Série A que estão falando aqui, exatamente. E ela fez um pouco de cera, eu achei, mas porque ela está com dor também, né? Dá para ver que em alguns momentos ela sentiu um pouco. E eu acho que faz parte da estratégia. Para quem está vendo, não é tão bom, mas tem uns momentos ali que é quase um tempo, né? Que dá para a galera... Em alguns momentos que ela foi atendida, até as jogadoras foram para o banco falar com o técnico e tal, correram pela lateral do campo, né? Mas isso que você falou é impressionante, né? Dos acréscimos. O Rubens fez, nosso chefe aqui, fez um levantamento que, enquanto o Brasil jogou 89 minutos de acréscimo, os Estados Unidos jogaram só 46 minutos. Olha que diferença. É quase um tempo de diferença. É um negócio absurdo. 89 para 46, eu não sou bom de matemática, mas vou fazer... Estou com a calculadora aqui, ó. Menos 46. O Brasil jogou nada menos do que um tempo inteiro, quase. 43 minutos a mais do que os Estados Unidos. É para caramba, é muita coisa. Tem mais coisa. Bom, acabamos de falar um pouquinho sobre o Dream Team, né? Que durou 90 segundos, foi o tempo que o Brasil ficou na frente no placar, mas perdeu, né? Perdeu. Ah, a gente sabia que ia perder, né? A gente fez piadas com o Dream Team, não tinha como competir com esse time, que é que nem tem a Marta no banco, né? Você olha, está o LeBron James ali no banco. É isso. Difícil, não tem como. É, é. O Brasil nem entrou entre os favoritos, né? Para a competição. Acho que poderia ter ido um pouquinho mais longe se não tivesse pego logo de cara, não. Mas nessa fase, os Estados Unidos. Mas é isso. A gente sabia que não ia vencer. Eu acho que o objetivo de todo mundo era fazer um bom jogo. E eu acho que a gente cumpriu mais ou menos, né? 122 a 87 para os americanos, que estão agora na semifinal. E aposto aí que vai levar ouro, assim. Se eu pudesse apostar, eu apostaria nisso. Agora a gente está vendo a imagem aí do Marcelinho Huertas, que ele tem mais de 20 anos de seleção brasileira. Impressionante, né? É armador e ele vai... Ele falou que encerrou o ciclo dele com essa derrota aos 41 anos. Ele já tinha se despedido, mas aí voltou para disputar essa terceira Olimpíada da carreira. Ele que tem o recorde de assistências na Liga Espanhola. Incrível, né? Muito... Deixou o nome ali marcado no mundo do esporte. 41 anos, jogou bem e falou que é legal terminar, assim, com uma derrota, mas com uma derrota para esse time dos Estados Unidos. Então, ele abre aspas, terminar depois de mais de duas décadas, assim, vou lembrar, sempre decidia, fecha aspas. Legal, né? É, muito legal, pô. Teve muito tempo defendendo a seleção brasileira, foi um grande cara mesmo. E muita gente falando elogiando o Brasil, porque o Brasil conseguiu pontuar muito contra os Estados Unidos, não é fácil, fez mais... Foi bastante pontos, apesar da derrota, que é um negócio legal também do Brasil. Ó, na canoa, na canoa, né? Na canoa individual, o Isaquias foi direto para a SEMI, né? Isso. Antes de falar só do Isaquias, eu queria só incluir uma história aqui, porque a gente falou do Marcelinho... se aposentando aos 41 anos, e a gente tem mais uma das histórias incríveis dessa Olimpíada, que é do Mikhail López Nunes. Tiron, e vocês que estão ouvindo a gente, 41 anos, o cara fez um negócio, ele é cubano, um feito que ninguém fez, nem Michael Phelps, nem Carl Lewis, nem Kate Ledec, nem Simone Biles, que é conquistar a quinta medalha consecutiva num esporte individual, numa Olimpíada. Ele... Não, é incrível, essa foto aí que você está vendo na tela, ele faz luta greco-romana, eu acho que a gente pode falar que é o maior wrestler de todos os tempos, o maior lutador de luta greco-romana. Cinco medalhas de ouro consecutivas em Olimpíadas, e essa vez, ainda venceu com folga, tá? 6x0, olha a fotinho dele, 41 anos, será que a gente chega aos 41 assim? Eu com certeza não. Pô, sensacional, e a história dele é muito boa, né, que ele não participa dos circuitos, ele só vai, ele fala, eu quero ganhar a Olimpíada, vai lá e pumba, vai lá e ganha a medalha olímpica, né, ele, às vezes, muitas vezes, não vai nos circuitos mundiais de atletismo e foca na Olimpíada e assim foi, ganhou a medalha de ouro para a Cuba, cinco medalhas seguidas, você consegue imaginar isso? É um negócio inacreditável, né, é uma coisa, é muito, muito, muito impressionante, realmente, é demais. Num esporte individual, né, que a gente sabe como é difícil se manter no topo, né, incrível mesmo. É um negócio sensacional. Ó, Domi, me falaram que você quer falar uma outra coisa aqui, que é, do Isaquias, eu vou falar do Isaquias antes, por favor, vai direto para a semifinal. Boa. Antes da gente entrar na nossa quinta série, fica aí, se você é do nosso time quinta série, tá, que já já tem um negócio engraçado para a gente falar. Mas para deixar o mérito todo aqui para o Isaquias, que avançou direto nas semifinais da canoagem de velocidade C1 dos mil metros, ele fez o segundo tempo da bateria dele, né, os dois primeiros avançavam direto para as semifinais e os outros vão para as quartas de final. Ele avançou com três minutos, 53 e 94. Não foi um bom tempo. Entre todos os que avançaram, ele teve o pior tempo dos dez semifinalistas. Só que ele disse o que a gente já tinha falado na competição de duplas que ele participou, né, que ele deu uma segurada porque depois a prova que importa mesmo é a semifinal e a final. Então, tá por enquanto tudo sob controle, ele ainda é favoritaço a medalha de ouro, mais uma, né, que ele já foi campeão olímpico em Tóquio. Ele tá disputando também, como a gente falou ontem, a C2 dos 500 metros com a dupla Jack Godman e eles voltam a água na quinta-feira e aí a semifinal do C1 vai ser realizada na sexta, a partir de seis e meia da manhã. Já põe aí o despertador. Sexta-feira, seis e meia da manhã, é legal demais acompanhar essa prova, é muito rápida e o coração vai a milhão e ele é sensacional, né? Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo em Tóquio e que cara, gente boa. E tem que falar também que o Matheus Nunes, de 18 anos, que também competiu essa prova individual, ele ficou em terceiro da eliminatória dele e ele vai para as quartas. Então ainda temos mais uma chance. Ele não é favorito, né? Jovem, 18 anos apenas, primeira Olimpíada, tem muito chão pela frente, mas mais um brasileiro nessa prova. Boa, muito bem. Chegamos à quinta série, hein, Domi? Agora é hora. Então você que ficou até aqui, com a gente até aqui, preparem-se. Porque, na verdade, coisas que não faltam nas Olimpíadas, coisa que não faltam, é nome legal para a gente dar aquela zoada. Fala aí para a gente. Olha, eu sempre me policiei muito para não derrapar nos nomes de duplo sentido. Até hoje, eu consegui com sucesso, mas agora a gente vai ter que entrar nessa onda, porque os nomes, gente, são sensacionais, tá? Vem comigo. E, por favor, não façam um corte desse momento. Mohamed Abisha, jogador de vôlei de praia marroquina. Temos. Griffin Colapinto, surfista americano. Só piora. Bilal... Fala, eu vou ver, se repete. Por favor. Bilal o quê? Bilal Coulibaly, jogador de basquete francês. Dominica Puto, canoista polonesa. Colabrava quando não ganha, né? Gente, imagina, a senhora puto, por favor. Aí, essa aqui, para mim, vocês podem mandar aqui qual é o nome melhor para mim é essa. O Paul Alegre, escrevista francês, que se fala pau, né? Em algumas... É isso, em francês. Em francês é pau, exatamente. Sim, nacional. Muito bom, olha lá, a galera gostou. tem mais, não? Tem mais, tem mais. Emmanuel Carales, um saltador com vara grego. Que engraçado, né? Saltador com vara. Um cara saltador com vara não pode, né, cara? É uma piada pronta. Não é possível que o cara nasceu e falou, esse aqui vai ser saltador com vara. Não é? E foi o bronze, hein? E para a gente encerrar em alto nível aqui, acho que o momento mais alto nível do esporte da história, temos a Lizuka Shota. Quer dizer, o Lizuka Shota, que é um velocista japonês. Velocista japonês, Lizuka Shota. Muito bem. Está aí a galera. A galera falou assim, o momento antero greco, grande antero greco. Que saudade, que grande cara. Muito bem. Adorei. Quem tiver mais nomes olímpicos legais, mandem aí para a gente ao longo dos próximos dias que a gente pode fazer uma sessão terminada todos os dias o All News. Com isso aí. Domi, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Começamos bem o dia, sorrindo. É isso. Muito obrigada, Tironi. Amanhã estamos de volta com mais cafezinho e mais informações olímpicas. Amanhã, então, estaremos aqui de novo com a Domi. Se vocês souberem nomes legais, mandem para a gente. Valeu, Domi. Beijo. Obrigado para todo mundo. Tchau.